Música Meus amigos do Fogo Alto, eu tenho várias imagens da época que eu trabalhei como supervisor de soldagem e que eu nunca compartilhei então aqui um exemplo, esse coletor aqui ele foi mais curto, então tivemos que fazer esse prolongamento aqui lá na obra e aqui é o meu amigo soldador Tito que está fazendo essas soldas aqui eu não registrei toda a solda porque tinha que sair e andar né mas conforme eu andava pela obra eu ia registrando algumas imagens vamos dar uma olhada então aqui é uma vista do passe de raiz né, primeiro com o processo TIG olhando aqui por dentro, está na posição 2Z aqui tá aqui mostrando com a lente né essa imagem aqui estava guardada né, olha que bacana né mostrando aqui uma vareta de um oitavo, abertura aí de 5, 6 milímetros e agora aqui é o Tito né, fazendo o enchimento com o eletrodo passe de raiz e passe de raiz e passe quente foi feito com o processo TIG e o restante agora com o eletrodo são tubo de 3 polegadas, esquerda de 80, escala 80 né a posição que ele trabalha aqui com o eletrodo né tentando pegar aqui agora com a lente escura não era tão fácil pegar não né, a câmera na mão, não tinha tripé, não tinha nada mas até que conseguia pegar alguma coisa o Tito caiu, roda muito bem olha só, olha como a escura saiu né, bem... a regulagem estava muito boa aí na sequência é bom ver, relembrar né, ver de novo essas imagens da obra aqui, muito bom muito obrigado por assistir, enquanto não temos um vídeo novo eu vou colocando aqui imagens inéditas das obras até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí